No toque de batuque você sugirá minha voz Vermelho, vermelhante, vermelhante Vermelho, escuro vermelho, escuro vermelhão Dia dois nós vai lá votar Nós vai votar em forgiveness pra presidente Pra esse Brasil mudar pra nós Vermelho No toque do batuque você sugirá minha voz Vermelho, vermelhante, vermelhante, escuro vermelhante, vermelhão E o velho comunismo se adia a toa E não vai ficar o comunismo no Brasil Com esse ditador vai tomar no to Eu fui no Mato Morena, fui tirar sem pó Foi de lá que eu vi um batuque parecendo um carimbó Eu fui no Mato Morena Vira, fala, vira, lulô É lulalá, brilha uma estrela Lulalá, brilha a esperança Lulalá, pra você voltar a ser criança Lulalá, pra você voltar a se alimentar Lulalá, pra você voltar a estudar Lulalá, pra você voltar a ser Gente com dignidade, respeito e amor Que esse presidente só quer destruir Só fala em arma, só fala em destruição Machismo, só negação Com racista, com mulheres, com crianças A um meganê, isso é um rei tardado Vira, 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 vira foto Vira, 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 vira foto Vira, 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 vira foto Dia dois vai ser lavada Dia dois vai ser lavada Dia dois vai ser lavada Não vai ter pá, não vai ter pá Não vai ter pá Vira, vira, voto, vira, vira Vira, vira, voto, vira, vira, vira Vira, vira, voto, vira, vira, vira Vira, vira, voto, vira, vira, vira Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira o voto do colega, voto do patrão Vira o voto do padeiro, do advogado Vira o voto do seu grande, do seu namorado Vira o voto do vizinho, voto da família Tem pai virando o voto por causa da filha Vira o voto lá de sábado, fez o Instagram Vira o voto hoje, fez o amanhã Cada viravoto é coragem, resistência e esperança Vira, 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 voto, vira, 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 vira Olha o futuro do meu lado e tira a mãe da criança Vira, vira, voto, vira, vira, vira Vira, vira, voto, vira, 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 vir vídeos curtos.